As piores vagas de empregos da internet, esse vídeo é pra mandar pras pessoas que estão precisando saber de vaga, mas não pra elas se candidatarem. Pra quê? Pra elas prestarem atenção que não é isso que elas precisam. Pra sair fora. Porque olha só isso daqui ó, recepcionista, em São Paulo, quais são os requisitos físicos? Deve ser capaz de pegar, agarrar, girar, segurar objetos com as mãos. Deve ser capaz de trabalhar em pé por pelo menos 8 horas, 8 horas em pé. São necessários movimentos rápidos pra ir de uma parte do clube pra outra. Deve ser capaz de mover, puxar, carregar ou levantar pelo menos 20 quilos. Ocasionalmente, ajoelhe-se, curve-se, agache-se e escale conforme necessário. Gente, vai fazer o que essa pessoa? É pra recepcionista. Oi? É recepcionista, tá Suelen? Tem que ajoelhar, tem que curvar, agachar e escalar. Como é que é esse hotel? Não sabemos, deve ser aquele hotel lá do Chile, sabe? Aquele que é nas pedras lá em cima, sabe o que eu tô falando? Aquele de cápsula, né? Que tem que escalar. É isso daí, provavelmente. E esses benefícios aqui ó, benefícios que a empresa dá ó. Escritório moderno instagramável. Regime de contratação PJ. Você não quer um salário bom. Você quer tirar fotos pro seu Instagram. Contratação de PJ, pode trabalhar de bermuda. Isso é um benefício pra mim, tá? Pra você, né? Nem se não pudesse eu ia de bermuda até ser demitido. Pra quem é assim? Minha vida inteira eu fui trabalhar de bermuda. O outro aqui ó. Exposição internacional. Remuneração competitiva em uma agência em crescimento. Ambiente de trabalho inspirador e líderes em focos em crescimento e desenvolvimento. Eu não entendi qual que é o benefício disso daí. Pra quem que é esse benefício? Pra quem que é? Tem benefício pra quem tá contratando. Esse é o melhor, Suelen. Esse é muito... Panetone em dezembro. Ah, gente, sério. Gente, se pelo menos fosse um panetone bom, nunca é. Tá? É sempre aquele com frutinhas. Eu bodei o panetone de frutinha, tá? Frutinha cristalizada aqui, pior massa possível. Esse daqui ó. Benefício com a tratação de modelo PJ com ar central sempre gelando. Ah, aí é obrigação, né? Obrigação, né? Ainda mais se for no Rio de Janeiro no verão. Ó, um outro benefício. Pode trazer seu pet uma vez por mês. Frutas e doces à vontade com opções veganas. QG bem organizado. Cinco minutos da Vila Olímpia. Esse daqui ser bem organizado não é um benefício, né? É uma organização da empresa, né? Mas tem um que é melhor. Benefício. Dress code. Felixível. Não é nem flexível. É felixível. E open pipoca. Tem que ser feliz, entendeu? Não, mas open pipoca? Você desistiu escapar essa? Você pode comer pipoca a hora que você quiser, Suelen. Open pipoca? Agora que eu entendi. Eu só entendi. Open pipoca. É igual dizer que, ah, na minha empresa tem open water. Open water. Open água. Pelo amor de Deus. E esse benefício? Salário pago em dia. O que que dá na pessoa, na cabeça das pessoas, né? Mentoria voltada ao crescimento. Palestras online gratuitas sobre investimento. E outro benefício? Trabalhar ao lado dos diretores. Ai, nossa, que benefício. Eu queria trabalhar longe deles, no caso. No mínimo, né? E esse texto aqui, Suelen, que ganhou o coração do Brasil. Olha só. Uma mulher resolveu escrever sobre uma experiência. Ela é uma pessoa que contrata outras pessoas. E teve uma experiência transformadora. Tem ironia nessa minha frase, tá? Música de drama, editor. Essa cena mudou o meu domingo e me fez refletir sobre tantos pontos de vista que eu precisei compartilhar aqui. Cheguei no drive do McDonald's pra buscar um pedido do meu filho, que ficou em casa devido ao forte frio. Enquanto eu aguardava, dois meninos, em idade muito semelhante ao meu, chegaram no caixa, cobertos de tinta da cabeça aos pés e vestindo apenas camisetas de manga curta. Eu, dentro do carro, vestia casaco pesado, sentia frio mesmo com o ar-condicionado ligado. Vai dando nervoso, não dá, gente? Eles colocaram meia dúzia de copos plásticos cheios de moedas e notas pequenas e pediram seus lanches. Aquilo me causou uma confusão de sentimento. Se, por um lado, minha cabeça empreendedora calculou que, com tamanho foco e persistência, por terem ficado até as 17 horas de um domingo gelado, até juntarem o dinheiro suficiente para lanches, eles certamente chegaram longe. Por outro lado, meu coração de mãe se desesperaçou. Gente, mas o que é isso? Tentei consolar a mim mesma. Você que precisa de consolo. A mim mesma, pensando que precisamos de mais jovens assim no mercado de trabalho. Pois, como empregadora, vivo reclamando da falta de persistência e ânsia por resultados rápidos, quase imediatos da nova geração. Mas se a palavra da moda é empatia, acho que foi isso que me abateu. Eu só pude sentir um aperto no peito, sorrir e acenar para um daqueles que tanto admirei hoje. O coach desse tipo, ele vai muito além dos limites. Ele passa dos limites, né? É, empatia, eu no meu carro, sentindo o frio do ar-condicionado. Ai, gente, ridículo. E esse recadinho que apareceu na empresa, ó, funcionário parado, é sinal que a firma não precisa dele. Acordam? Não. Não. Às vezes o funcionário tá parado porque a firma não se organizou, não tem trabalho pra isso, né? É, eu também. Ou então tá num movimento lento, gente. Acontece também. Exatamente. Você vai fazer o quê? Ficar dando volta? Girando em volta de você mesmo? Ó, e esse outro recado aqui, ó. Atenção, galera. Procure usar o banheiro da empresa apenas pra fazer xixi. Demais necessidades só façam em caso de extrema urgência. Deixe aquela ida diária ao trono pra casa. Pense na produtividade de todos, imagina. Gente, isso. Não vou c... pra produzir, não vou c... pra produzir. Não tem como, gente. E esse benefício aqui do emprego, maravilhoso, Suelen. Salário. Maravilhoso. Benefício 1. Ai, Deus. Salário. Você que não quer trabalhar em sistema de... Salário. É. Calma. Vai. Salário. Tem um benefício. Salário. Que é todo mês, tá? É o que dizem. Segundo benefício. Mesa de pingue-pongue. Piscina de bolinha. Computador da empresa. Dia do chinelo. Olha, não sei nem o que dizer. Isso não é benefício. Benefício é dinheiro, dinheiro e dinheiro. E essa pesquisa aqui que descobriu que os melhores funcionários não estão nem aí pra sinuca, mesas coloridas e escorregadores no ambiente de trabalho. O que importa é 1, remuneração. 2, horários flexíveis. 3, seguro saúde. 4, trabalho remoto. Eu super concordo. Tá provadíssimo. Se eu trabalha numa empresa, eu gostaria de poder ir com a roupa que eu quisesse. Eu também gostaria de ter um ambiente mais aberto assim. Mas escorregador no ambiente de trabalho. Não, gente. Pra quê? Não é muito pra mim, não. Desculpa. Não rola. Ó, e essa daqui é uma novidade, ó. Pra concluir a candidatura, responda as perguntas. Tem disponibilidade pra trabalhar no modelo hídrico? Hídrico. Não é híbrido, não. Não, hídrico. É hídrico. É pra trabalhar debaixo da água, né, gente? Debaixo da água, isso aí. E o patrão colocou anúncio de vaga no Tinder, Suelen. Saulo, 35, 6km de distância. Procuro uma secretária pra me auxiliar em minha empresa e com quem eu possa me relacionar. Eita, não é... Eita. Achei que era uma coisa e a outra. Segunda, sexta. Seis horas por dia. Salário, 1.400. Ensino superior completo é cursando. Desejável é um bom nível de inglês. Que tenha um belo porte. Altura acima de 1,70. Desinibida, discreta e solteira. Claro, risos. Eu não entendi. Ele quer alguém pra trabalhar com ele ou pra trabalhar nele? Eu não entendi. Eu acho que são duas coisas. As duas coisas, né? Ele quer se aproveitar das duas coisas, entendeu? Por 1.400, tá pagando pouco, hein, amigo? Nossa, tá precisando levar isso aí. Antes de clicar nessa vaga, tenha certeza que você goste de pessoas. Empatia e determinação. Goste de pessoas, é muito bom. Do contrário. Se for só pelo dinheiro, recomendamos fortemente que não clique. Obrigado. Queremos pessoas que amam o que façam e não o dinheiro. Gente, olha só. Ai, que discurso horroroso. Eu odeio, eu odeio isso. Desculpa, gente. A gente trabalha pra viver, pra ganhar dinheiro. Simples assim. Ok, tem a sua parte da humanidade, trabalhar, se movimentar. Mas a verdade é que é pelo dinheiro, gente. É pelo dinheiro, pelo amor de Deus. Você comer, pra você se vestir, pra você morar em algum lugar, é isso. Nova modalidade, home office presencial. Olha, querendo trollar os trabalhadores. Meu chefe hoje resolveu inventar uma nova modalidade, o home office presencial. Eu já sei. Então, o que que é? Ao invés de colocar uma mesa no escritório, eles colocam uma cama. Será? Atualmente, estou trabalhando de casa, porque na empresa não tem máquina disponível que atenda os requisitos que preciso. Somente aquelas máquinas pra escritório e três de segunda geração e afins. Eu tenho uma máquina razoavelmente boa, gosto de jogar algumas coisas. Então, pro trabalho, ela atende perfeitamente. Acontece que hoje meu chefe pede pra eu instalar o Ndesk no meu PC particular, pra eu ir trabalhar presencialmente na empresa, mexendo remotamente no meu próprio computador. Entendi, sabe como é que é isso? Ele coloca um aplicativo no computador dele em casa, ele vai pra empresa e com a internet ele consegue ver a tela do que tá acontecendo no computador dele em casa. Então, ele usa o processamento de casa. Gente. Nossa, aí tá querendo economizar, né? Isso vai aumentar o valor do salário. E o pior, ele tem que ir pra trabalhar em casa. Não faz o menor sentido isso. Ah, é absurdo. Ele quer que eu acorde três horas mais cedo todo dia. deixe meu computador em casa ligado, pegue dois transportes públicos pra chegar na empresa e mexer remotamente no meu próprio PC. Gente, isso vai desgastar mais o funcionário. E assim nasceu o home office presencial, Suelen. Gente, eu nunca te ouvi falar nisso. Isso é novidade. É outro nível de exploração. Eu não tava preparado pra uma história dessa, sabe? Gente, quando a pessoa tem um trabalho flexível, tipo a gente. Aham. Cara, faz o seu trabalho que você tem que fazer. E aí, tá tudo certo, tá liberado. Você cumpriu com as exigências. Acabou, não. Fez o que você tinha que fazer? Se o seu patrão tá satisfeito com o seu trabalho, é isso que importa. Você faz ali o seu horário. Pois é. Ó, outra vaga aqui, ó. Fui demitida. Trabalhava em uma empresa do ramo administrativo. E minha chefe, nos tempos vagos, começou a fabricar e vender velas. O engraçado é que toda vez que tem corte na empresa, ela tá demitindo os funcionários que não compram as velas dela. E quem compra tá firme no emprego. Quem não compra tá sendo demitido. Será que é coincidência? Faz meses que vejo isso acontecer. Quem imposta que tá comprando as velas da bonita tá firme no emprego. E quem não compra tá saindo. Gente, é uma coincidência mega forte, né? É. Engraçado que tem gente que defende. Fala que se eu gostasse do emprego de verdade, eu comprava as velas. Como se eu fosse obrigada. Eu comprava fácil. E eu comprava também. Pra manter meu emprego, o que que é uma velinha? É um abuso total. Muito cara essa vela, gente? Pois é, eu faria conta, né? Qual o preço dessa vela? Sabe, quem chegou, vaga pra atendente de hamburgueria do sexo feminino. Hamburgueria, restaurante e tabacaria. Horário de segunda a quinta, das 10 às 19. Sexta, 11 às 22. Sábado, 8 às 18. Domingo, ué gente, todos os dias. Domingo, das 9 às 3. Trabalha dois domingos e folga do agente. Duas folgas por mês só, Suela, então. Nossa, gente. Salário médio, 1.800. Não vou nem ler mais. Não vou nem ler mais. 1.800 reais pra duas folgas por mês. Tá parecendo o primeiro trabalho lá que eu tive. Exatamente. Você lembra qual que é? Eu lembro. Suelen trabalhava 12 horas por dia. Tinha uma folguinha só. Uma folguinha. Gente, 12 horas por dia. E ganhava quanto? 600 reais, 500. Quanto que era? Cara, eu tô aqui lembrando. Era por aí. 600 reais. Era por aí. Gente, sério. Era abaixo. 12 horas por dia, gente. Aí eu fui falar com a chefe lá. Então, assim, eu sou nova ainda. Eu vou querer estudar. Não tem como dividir, fazer 6 horas. Meu horário e outra pessoa 6 horas. Aí a chefe falou o quê? Não, né? Aí eu falei o quê? Então, tchau. E até hoje, a chefe sonha com Suelen. E é isso, gente. Vocês têm alguma história de emprego, de demissão? Quer falar pra gente? Já sabe o que fazer, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.